Um, dois, três! É bom saber que voltamos unidas Bem mais que antes Mais unidas que antes As diferenças costumavam nos atrapalhar Nos afastavam tanto que sempre ia nos magoar Mas hoje a amizade em todas nós está Somos as Wonder Girls pra sempre Juntas para sempre Mais unidas que antes Nós voltamos e é bom saber Que voltamos unidas Bem mais que antes Bem mais unidas que antes Bem mais unidas que antes Bem mais unidas que antes Tchau!